. 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 O que é isso? Tchau! Ai, você gostou aí? Ai, não é outro tempo. Estou mais com uma criança. Ai, eu estou lendo com mais uma criança e você sempre diz até o meu vivo. Ai, eu tenho que ter mais um tempo mais um 5 minutos. Por que? Eu estava fazendo um dia pra comer comunque. Depois eu estava e com a Frank. Quando eu faço isso, eu tenho tempo para fazer isso. Eu estou comendo tudo. Você também tem tudo que eu faço. Ganta, gente. Eu não posso se lembrar de tudo. Eu estou comendo tudo o dinheiro. Eu estou comendo tudo o dinheiro. Eu estou comendo tudo. Estou comendo tudo. Não tem nada. Você está comendo tudo. Eu estou comendo tudo. Bobi! Bobbi o que você faz? Bobbi está pedindo não chini pedindo também não 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 se você não precisar de cada dia você não conseguiu as pessoas que estão fazendo... que estão passando... iew.. se você tem um Rado 180? não vamos te dar um chance! não é isso? não é isso? é isso que eu mando. não é isso? é isso mesmo? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você vai? O que você está aqui? Você vai? Ok, Akeel, o que você quer fazer? Ok, Akeel, o que você quer fazer? Ok, Akeel, o que você quer fazer? E aí, você quer que eu venha? Ih, você quer que eu venha? E aí, espéi poema com o palco. A espéiola do palco, você quer que eu venha? Você não sabe? Eu queria que eu venha na minha mesa na minha mesa, ok? Oh, você quer que eu venha, hein? O que é que é que é isso? A gente não tem um problema com a Covid-19. A gente não tem um problema com a Covid-19. A gente não tem um problema com a paz. A gente não tem um problema com a doctors, nurses e policiais. Salute! A big thank you and a big hug to all the doctors, nurses, medical staff and police. Thank you. Right from the ambulance drivers to every social worker out there, to our nurses and doctors, to our Rami Javans, our cops. You guys are the real heroes. The word thank you is not enough. They are indebted to you.